Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Apontado mais uma vez como possível reforço do esporte, o meio atacante, Luan, e seus empresários, teriam tomado uma decisão importante sobre o futuro do jogador, que deixa as chances de defender o esporte praticamente nulas. Vivendo seu último ano de contrato no Corinthians, onde foi um verdadeiro fiasco, o clube paulista tenta a todo custo se livrar dos altos salários que ainda tem que pagar ao meia, até dezembro desse ano, e cogita até uma rescisão contratual amigável com o jogador. E após receber propostas e sondagens de várias equipes, Luan e seus empresários teriam de acordo com informações do portal UOL, decidido priorizar negociações com clubes do exterior, preferencialmente da Europa. Ainda de acordo com o portal, há o consenso entre Luan e seus agentes, de que seu filme estaria, queimado, no Brasil após passagens apagadas por Corinthians, e Santos, além de episódios de indisciplina, o que impossibilitaria que o meia tenha um bom salário em outra equipe do futebol brasileiro. Esse aliás, seria o grande entrave nas negociações entre Luan, e clubes interessados no jogador, já que ele pretende continuar recebendo vencimentos na casa dos 700 a 800 mil reais mensais. O último clube que teria procurado oficialmente o jogador em 2023, teria sido o Coritiba, que se assustou com as pedidas salariais do atleta, encerrando as negociações. Vale relembrar que antes de acertar com o Santos em 2022, Luan esteve perto de defender o esporte na Série B. O esporte teria se comprometido a custear cerca de 20% dos salários do jogador, com esse percentual aumentando em caso de acesso do Leão. De última hora porém, o Timão decidiu pedir que o esporte custeasse 30% dos salários do jogador, o que ficou fora da realidade do Leão. Na sequência o Corinthians acabou liberando Luan para o Santos, até dezembro de 2022, onde o Peixe pagava 20% dos salários, e passaria a pagar 30% caso renovasse com o meia para 2023, além de ter direito a uma cláusula de vitrine de 10% de uma possível venda do jogador, o que não acabou acontecendo. Considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro na última década, aos 29 anos, Luan viveu seu auge entre os anos de 2016 a 2017, quando foi campeão olímpico com a seleção brasileira e eleito o rei da América após conquistar a Libertadores com o Grêmio. Depois disso, viu sua carreira decair, a ponto de ser jogado para, escanteio, no Corinthians. E aí torcedor rubro-nebro, na sua opinião, o meia, Luan seria um bom reforço para o esporte em 2023? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!